Eleições na Argentina. O ultradireitista Javier Milley surpreendeu, venceu as primárias e já fala em ser eleito no primeiro turno no pleito em outubro. O mercado reagiu negativamente, com alta nos juros e o tombo do peso diante do dólar. Buenos Aires amanheceu com a surpresa estampada nas manchetes dos jornais. Milley é o mais votado em todo o país. Com mais de 97% dos votos apurados, Javier Milley ficou com 30% dos votos nas primárias. A principal coalizão oposicionista, liderada por Patrícia Burrich, teve 28% da preferência do eleitorado. E a chapa governista com o ministro da Economia, Sérgio Massa, amargou um terceiro lugar. O efeito Milley abateu o mercado. No paralelo, a cotação do chamado Dólar Blue beirou os 700 pesos. E o Banco Central argentino elevou a taxa de juros para 118%. Reações às declarações do líder da corrida para a Casa Rosada. Ao comemorar o resultado das primárias com seus apoiadores, prosseguiu na imagem de um candidato antissistema. Disse que vai dar fim ao que chamou de casta parasitária política no país, classificou de aberração à justiça social e afirmou que tem condições de vencer já no primeiro turno, dia 22 de outubro. Estamos em condições de ganar-lhe a casta na primeira volta! As referências políticas de Milley são os ex-presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro. Seus apoiadores, inclusive, divulgaram uma mensagem do brasileiro antes das primárias. Olá, apresado Javier Milley e Jair Bolsonaro. Temos muita coisa em comum. Os resultados iniciais ilustram o descontentamento do eleitorado com os políticos tradicionais em um cenário de deterioração econômica. A inflação anual bate em três dígitos. A moeda se desfaz e a pobreza se espalha. Mas uma possível vitória de Milley traz o risco de um ruído na comunicação entre os dois maiores países da América do Sul. Não é saudável para a região, não é positivo para a integração regional, qualquer tipo de antagonismo maior entre presidentes de Brasil e de Argentina. Até porque eu não enxergo efetivamente o próprio Milley muito disposto a fazer concessões ao Lula da Silva. Ele tem dado declarações muito depreciativas em relação ao Mercosul, em relação às próprias relações com o Brasil. Então, cria-se uma interrogação grande para o futuro, claro, na eventualidade da vitória do Milley.